depois de uma certa idade as rugas começam a aparecer a olhar para as nossas mãos percebemos que já não são mais as mesmas pois estão envelhecidas manchadas isso faz com que busquemos tratamentos caros que nem sempre proporciona o resultado esperado se essa for a sua situação deixe aqui nos comentários já aproveite deixa um like no vídeo inscreva-se aqui no canal tem vídeo todos os dias essa receita é potente para rejuvenescer e clarear as mãos e braços deixa a pele super revigorada hidratada e bem mais clara ingredientes uma colher de chá de creme nívea o creme nível poderoso emoliente hidratante combate o ressecamento elimina rugas deixando a pele super jovem e bonita uma colher de café de creme dental de qualquer marca o creme dental contém agentes clareadores promove esfoliação e renovação da pele misture bem até que a receita fica com a textura homogênea na pele limpa e seca aplica receita deixa agir por 30 minutos e em seguida enxague bem para ter a pele mais jovem revigorada aplique essa receita por quatro dias seguidos a cada semana se você gostou da dica de hoje não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se for novo por aqui se inscreva aqui no canal tem vídeos atualizados diariamente e aí e aí